Fala pessoal, bem-vindo ao canal Carvalho Relógios. O vídeo de hoje vai ser um tutorial bem simples para ajudar você que comprou um modelo Scheme 1257. Hoje eu vou ensinar você como mudar o formato de hora desse modelo de relógio. Pode deixar a MPM ou 24 horas, tá? É um tutorial bem simples mesmo. Deixa eu até mostrar para vocês que às vezes você fica perdido pensando que é algo difícil, mas é assim. Tem modelo de relógio, tem que apertar aqui o botão modo para fazer isso. Esse daqui não. Esse aqui você vê que ele já está aqui como 24 horas, que ele está 8 e 26. Você só vai apertar o botão Start aqui em cima. Só isso, nesse modelo, né? Apertou aqui. Apareceu essa letra P aqui. Então agora está 8 da noite. 8 pós-media, tá vendo? Então você vai apertar aqui o botão Start. Você vai apertar, ele fica como 24 horas, tá vendo aqui? Ou como a MPM. Mesma coisa, está de manhã. Como é que eu sei? De manhã você vai apertar, ele não vai mudar. Vai ficar 8. Aqui ele muda. 8 ou 20. Se for 8 da manhã, ele vai ficar qualquer um dos dois. Vai ficar 8 da manhã. O que você vai prestar atenção é aqui na letrinha. Se ele tiver esse P aqui, aqui no caso vai ter um A, se for de manhã. Vai ter um A, porque é antes do meio-dia. Vai ter um 8 e um A. aí ele está MPM. Mas se ele tiver um 8 e tiver um 24 aqui embaixo, aí ele está como 24 horas. O que significa que depois do meio-dia ele fica 13, 14, 15. Beleza, pessoal? Então é bem simples. Esse que é o modelo para... Esse que é o tutorial, melhor dizendo, para fazer o formato de hora diferente aqui no seu Scheme 1257. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Vídeo bem rapidão mesmo para ajudar você. E seria isso. Um grande abraço, sucesso. Eu sei que é um... Bem simplesinho, mas muita gente compra esse modelo e não sabe que é só apertar o botão aqui em cima. Às vezes vai, entra aqui nos outros configurações, né? Se bate aí, mas... Bem simples mesmo, tá? Só verifica aqui e aqui se aparece o 24 horas ou aqui o A, MPM. Você já vai saber o formato desejado que você quer. Beleza? Sucesso. Até o próximo vídeo. Valeu!